Voltamos com o programa da Comunidade, são 11 horas e 59 minutinhos. Eu tenho uma dica para dar, aquela dica, né? Aquelas dicas de sempre, que a gente está aqui é para realizar sonhos, né? Para você que está em casa e quer realizar o seu sonho de ganhar um carro, um carro que é simplesmente um luxo. Veja o recado. Domingo tem BMW 116. Este carro pode ser seu. BMW 116, só no quarto prêmio. É um BMW 116. Comprando, você cede o direito de resgate à Casa Vida em ações sociais. Um BMW 116 espera por você. É um BMW 116, só no quarto prêmio. Ganhar no Amazonas da Sorte é simplesmente um luxo. Sua felicidade é aqui. Pois é, ganhar no Amazonas da Sorte é simplesmente um luxo. Só no quarto prêmio tem um BMW 116. Você pode ganhar um BMW 116. E você só tem até amanhã para comprar seu título. Gente, só no quarto prêmio tem um BMW 116. Quando passar num ponto de vendas do Amazonas da Sorte, aproveite a oportunidade de realizar sonhos. Com apenas R$ 5,00, você pode ganhar um BMW. Olha só que legal, né? Ou então, se você quiser vender o Amazonas da Sorte e ter uma renda extra aí em casa, ligue para 0800 092 0497 e abra um ponto de vendas. 0800 092 0497. Realize seus sonhos com luxo e requinte. Só no quarto prêmio tem um BMW 116. Compre o seu Amazonas da Sorte porque a sua felicidade é aqui. Você que está em casa acompanhando o programa da comunidade, pode ligar e participar. 3307 3951 e 3307 3952. Carnaval está chegando, já está batendo na porta e pedindo para entrar, não é isso? Então o Ministério Público está realizando fiscalizações nos galpões das escolas de samba da capital. Vamos ver aqui na tela. Sujeira, fios descascados, extintor de incêndio só escrito na parede. Assim como a saída de emergência. A situação se repete em quase todas as escolas. Em maio do ano passado, foi assinado um termo de ajustamento de conduta. Ao todo, são 12 cláusulas que as agremiações precisam seguir. Até se regularizarem, os funcionários não podem voltar a trabalhar, por exemplo. Mas, vocês estão trabalhando aqui? Só fazendo os desenhos, só medir mesmo e fazer a planta baixa. Por enquanto, só isso que dá para fazer. Mas não pode trabalhar nessas condições, né? Não, é, porque a gente vem de manhã e às 5 horas a gente vai embora. O fornecimento de energia é cortado nesta época do ano. Mas no barracão da Aparecida, as luzes estão acesas. Foram roubados todos os cabos, todos, todos os galpões. Então, eles ligaram uma parte da energia e a gente compramos os cabos, né? E ligamos. Então, esperando lá mandar as energias com a SEC e vir fazer essa vistoria nos galpões. Neste outro galpão, tem até árvores de Natal. O galpão estava sendo utilizado para a confecção das árvores de Natal, que é um objeto diferente da utilização dos galpões, né? Que serviriam só para o Carnaval de Manaus. As escolas que estiverem irregulares são penalizadas. Na Sem Compromisso, a multa pode chegar a 40 mil reais. Cada cláusula descumprida, ela gera uma multa de 8 mil reais. Eu estou aqui no galpão da Sem Compromisso, que firmou um termo de ajustamento de conduto com o Ministério Público, de 12 cláusulas. Nessa visita rápida, né? De uma maneira até superficial, porque o galpão está até difícil de se transitar. Muitas alegorias ainda em locais inadequados. Já dá uns 5 cláusulas descumpridas. Ainda nem começou os trabalhos daqui. Os trabalhos não foram começados ainda e nós estamos manipulando. Ela está dando uma multa, uma coisa que ainda não está acontecendo, creio eu. Três dos oito galpões estavam fechados. Até março, o Ministério Público do Trabalho deve fazer uma nova fiscalização. Só para entender, o pessoal que está em casa, o termo de ajustamento de conduto é um termo que o empregador normalmente faz com o Ministério do Trabalho. Pode ser feito em vários órgãos, inclusive no Ministério Estadual também, aquele lá que oferece as denúncias e tal. E esse termo de ajustamento de conduta, quando ele é assinado, ele configura aí uma obrigação que com descumprimento pode acarretar multas altíssimas para a escola, o que prejudica, obviamente, tirar o dinheiro que poderia ser investido nos carros, nas alegorias, para pagar multas para o Ministério do Trabalho. Só que é obrigado a cumprir as cláusulas. Tem que cumprir as cláusulas. Porque o Ministério Público do Trabalho não está exigindo nada fora do que a lei determina. A lei determina que os empregados têm o mínimo de condições de trabalho num local higiênico, num local limpo, num local que traga para eles uma qualidade de vida no ambiente de trabalho. Agora, não dá para trabalhar. Pega aquelas imagens lá, por favor, Cris, Cristiano Loureiro, da pia suja, daquele cabeamento todo fora, trazendo risco. E olha só, se não está trabalhando, como é que a pessoa chega a nove e sai às cinco e não está trabalhando? Que conversa é essa? Olha só as condições. Olha a fiação aqui, toda para fora aqui, ó. Isso é condição de trabalho? Isso é condição de trabalho? Olha o esgoto ali aberto, ali embaixo, olha ali, ó. Está vendo ali? Isso é condição, isso não é condição de trabalho. É por isso que o Ministério Público vem e cobra do empregador uma postura que proteja o empregado. Tem que proteger o empregado. O empregado tem que trabalhar com tranquilidade. Eu estive nesses galpões, o galpão é quente, o galpão é problemático, tem saída de emergência ali, que estava também criando problema. Os empregados trabalham o tempo todo com máquinas de solda. Para ter um incêndio, é rápido. Tudo ali pega fogo rápido. É papel, papelão, isopor. Imagine só você um incêndio sem uma saída de emergência organizada, com a abertura para fora, como tem que ser de acordo com as leis aí e com as regulamentações do corpo de bombeiros. Imagine você. Então o Ministério Público, quando exige, exige com certeza para proteger o empregado. E não pode trabalhar nessas condições. São 12 horas e 6 minutos. O programa da comunidade traz notícias da capital e do interior. E a gente vai trazer agora para você a situação de Humaitá, sul do Amazonas. Está longe lá a situação de ficar controlada. O clima lá está tenso. E a nossa equipe esteve na cidade para contar como é que está sendo aí enfrentado esse desaparecimento de três homens que, desde antes do Natal, estão simplesmente sumidos. E ninguém sabe o que aconteceu. A gente vai ver aqui, na tela do Agora. Quem sai às ruas não esconde o medo. Tem medo, sim, porque se não resolver nada, a tendência é só piorar, né? Porque os índios estão aí, né? O Humaitá tem pouco mais de 45 mil habitantes e vive um dos maiores conflitos da história da cidade. Desde o fim do ano passado, o clima é tenso por aqui. Pelo que aconteceu, agora eu estou um pouco meio com medo disso. Na sede regional da Funai, os sinais da revolta, dez carros usados para atender aldeias indígenas foram queimados. Os ataques duraram mais de três horas, no dia 23 de dezembro. Os moradores de Humaitá acusam os indígenas de serem os responsáveis pelo desaparecimento de Estef Pinheiro, Luciano Freire e Aldenê Ribeiro, há 24 dias. Eles foram vistos, pela última vez, dentro da reserva indígena Tenharim Marmelos, uma área de quase 500 mil hectares, o equivalente a 500 mil campos de futebol, onde moram cerca de 400 famílias em 22 aldeias, segundo a Funai. O professor, o representante comercial e o funcionário da concessionária de energia saíram aqui de Santo Antônio do Matupi de carro, com destino ao Humaitá, que fica a 180 quilômetros. Segundo a polícia, eles pegaram a estrada, pagaram o primeiro pedágio na reserva indígena e, em seguida, desapareceram. A Polícia Federal tenta montar o quebra-cabeça. Já encontrou peças de um carro queimado dentro da terra indígena. Um laudo vai dizer se era o veículo usado pelos três desaparecidos. A capacidade de realização de busca, ela não abrange o território inteiro de terra indígena. E a gente tem que selecionar os locais com informação para poder otimizar os nossos trabalhos. Não foi descartada a possibilidade do desaparecimento ter sido uma retaliação pela morte do cacique Ivan Tenharin, dez dias antes. Mas os índios negam o sequestro e o suposto assassinato. Quanto à acusação, a gente está tranquilo porque não existe isso. Desde o início, quando começou o comentário que os três tinham desaparecido, a gente deixou portos abertos. Só que, pelo boato, a gente dizia que a gente tinha trancado para ninguém entrar. Mas isso não é verdade. 400 homens das Forças de Segurança de Porto Velho, Brasília e Manaus participam da operação de buscas. A PM deve reforçar o efetivo nos próximos dias. Se realmente tudo for confirmado, ainda tem a questão do pedágio, se volta ou não volta a cobrança. Então nós temos aí, sim, algumas situações que podem ou não gerar algum tipo de crise. O Exército também reforçou as equipes de campo. O comandante militar da Amazônia visitou a região de conflito. Aqui nós temos presentes todos os elementos que normalmente ocorrem nessa situação. Nós temos problemas fundiários, temos conflitos na terra, nós temos problema ambiental, temos problema de indígena, temos problemas de ilícito. Aqui tem narcotráfico, aqui tem garimpos, aqui tem extração ilegal de madeira. Ele também reuniu com familiares dos desaparecidos, que desabafaram. Nós, um de nós que tivesse feito isso com um dos índios, já tinham feito justiça, já tinham prendido inocentes para achar o culpado. Como que eu vou dar essa notícia para o meu filho que o pai dele foi morto cruelmente? Foi pagando um crime que não cometeu. Como que eu vou falar para uma criança dessa? As famílias cobram justiça. Eu ainda não parei para pensar minha vida sem meu marido. Não tive esse momento ainda de pensar minha vida sem meu esposo. Porque na verdade eu vim com o intuito de levar ele, não de não levá-lo. E meu marido não era um nujão ninguém, para não ter corpo. Meu marido era como qualquer um outro, que tem direito de ter um sepultamento digno, sim. E pelo que eu vejo, não é isso que vai trazer para a gente. Imagina a dor dessa família, né? Porque eu acho que a dor piora é não saber o que aconteceu, o destino. A família quer o corpo, quer enterrar seu morto, quer tentar dar um fim a esse sofrimento. Se morreu, morreu. Pronto, vamos chorar aí o luto e acabou-se. Se não morreu, tem que achar. Mas tem que ser tomada uma providência. A polícia federal instalou um posto da delegacia numa carreta lá em Humaitá, porque é a polícia federal de Rondônia que está respondendo por esse caso. E aí fica a 200 quilômetros, Porto Velho fica a 200 quilômetros longe de Humaitá. E aí eles instalaram aqui, ó, todo o que se precisa para poder fazer essas investigações, né? Dentro dessas carretas, todo o aparato que precisa para poder fazer essas investigações, para não ficar indo e voltando a Porto Velho o tempo todo, fica muito longe de Humaitá e precisa estar ali presente. E qualquer novidade, a polícia federal tem que estar no local para poder atender e fazer logo as suas investigações. O governador Omar Aziz manteve contato com o Ministério da Justiça, que vai enviar uma equipe para Humaitá, porque já está virando um problema nacional. Esse problema dos desaparecidos de Humaitá não é mais um problema só nosso aqui do Amazonas, não. É um problema nacional. A mídia nacional está veiculando constantemente essa situação. Está vendo toda essa crise que o Humaitá está enfrentando, juntamente com os familiares e os indígenas também, que a gente também não pode esquecer, até agora não sabe o que aconteceu. Então também a gente não vai crucificar ninguém antecipadamente, dizer que foram os indígenas sem ter nenhuma prova. Isso aí a polícia federal está investigando para poder saber, afinal de contas, o que foi que aconteceu. E a gente espera, são 12 horas e 12 minutos, a gente espera, francamente, que seja dado um fim a essa situação e que, afinal de contas, se resolvam. O que foi que houve? Morreu, não morreu, enterra. A família faz o luto que tem que fazer e bola para frente. O que não dá é para ficar nesse clima de tensão que o município está enfrentando. Já dá de novo aí o horário, 12 horas e 13 minutinhos. Hoje a denúncia da comunidade está acontecendo ao vivo, do Galileia. Amaral Augusto vai trazer mais informações para a gente. Amaral, está muito calor ainda aí, Amaral? Olha, Márcia, quando chegamos a meio-dia e 13 minutos na capital amazonense, aqui na zona norte, a temperatura média é de 33 graus. Eu acredito que seja um pouquinho mais, porque nós estamos com o sol a pino, esse sol de meio-dia é aquele que a gente pisa na sombra, aquela vela expressão. Sol que a gente pisa na sombra, sol de meio-dia, aquele bem intenso mesmo. Mas a nossa equipe está aqui e quem também está são os moradores do Galileia por um motivo muito interessante e especial. reclamações que nós já ouvimos muitas vezes, mas que parecem não serem ouvidas pelas autoridades e voltam a se repetir. A dona Rosa está aqui conosco para falar, como nós prometemos no bloco anterior, sobre a taxa de esgoto, uma cobrança abusiva que, segundo os moradores, é indevida porque é cobrada, mas o esgoto não é tratado. Dona Rosa Mendes, seja bem-vinda ao programa agora. Como é que está a situação dos moradores por conta disso? Obrigada, Amaral. É precária. Todo mundo desesperado, desde que eles botaram os contadores nas nossas casas e eles monitoram a gente 24 horas. Se a conta dá menos de 100 reais, eles mandam quebrar à frente da nossa casa porque eles falam que é deles à frente da nossa casa, que a gente não tem direito nenhum, que a gente manda da porta da nossa casa para dentro. A gente fica perseguido e 80% da população do Galiléia trabalham, vivem, não param em casa. E as contas é 500, 600... Mostre para a gente as contas aí. Chega aqui, Gato Júnior, por favor. Segure bem direitinho aqui que é para a gente ver. Olha só, os telespectadores que estão acompanhando o programa da comunidade, essa conta tem um valor de 934,96 reais. Está bem aqui, olha, Gato Júnior, coloca aqui. Esgoto, 100% do valor da água. 100% do valor da água corresponde à taxa de esgoto. Eu vou perguntar ao diretor nesse momento se está à linha do programa da comunidade, o presidente da Açã, Fábio Alho, com quem nós mantivemos contato mais cedo e que deve trazer uma resposta nesse momento para os moradores. Já está no ponto aí? Oi, Márcia. Ele está na linha, sim, pode conversar com ele, sim, que ele vai trazer para a gente, afinal de contas, essas informações, até onde que é proibida ou não a cobrança dessa taxa de esgoto, né? Muito bem. Diretor, presidente da Açã, Fábio Alho, obrigado por aceitar o nosso convite e principalmente por trazer nesse momento uma resposta aos moradores do Galiléia que já estão cansados dessa cobrança, porque, segundo eles, é indevida, porque eles reclamam que estão sendo cobrados, mas não há tratamento de esgoto. Uma boa tarde para o senhor. O que pode ser feito neste caso aqui dos moradores do Galiléia? Boa tarde, Amaral. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. Venho acompanhando desde o início a reportagem. O serviço que a Manaus Ambiental não está prestando não pode ser cobrado. Já vou disponibilizar agora à tarde mesmo uma equipe de engenheiros aqui da Açã para verificar as ruas da denúncia, Rua 11, Rua 10, Rua 21, efetivamente, para fazer uma análise como estão sendo cobradas essas contas e saber se o serviço está sendo prestado. Ao passo que esse serviço não está sendo prestado, essas contas vão ser automaticamente canceladas, pode ter certeza. Diretor Presidente, os moradores podem contar aqui com a visita de uma equipe da Açã, procurar aqui a dona Rose Mendes, o restante dos moradores, para dar uma resposta, para dar um resultado? Sem dúvida. Inclusive, já peço a referência aí da usuária, da dona Rose, com o endereço da casa dela, vamos ter ela como referência para acompanhar a denúncia e fazer valer o direito do consumidor. A Manaus Ambiental presta o serviço conforme o contrato de concessão, tem direito à cobrança do esgotamento, da prestação da abastecimento de água, mas ela precisa prestar o serviço. Se essa cobrança estiver abusiva e indevida, esses valores vão ser cancelados e vão ser ressuscitos a todos os moradores aí do Galiléia. Vamos acompanhar de perto a Manaus Ambiental na prestação de serviço no bairro. Fábio Alho, diretor-presidente da Açã, agradeço muito sua participação aqui no programa da comunidade. Dona Rose, o presidente da Açã acaba de informar para vocês aqui, moradores, de que ele vai mandar uma equipe da Açã e, se for constatada a irregularidade, todas essas contas aqui, com cobranças abusivas, serão canceladas. Então, eu queria, dona Rose, que a senhora falasse agora aqui, ao vivo, no programa, qual o seu endereço, porque a sua casa será referência para que a equipe da Açã venha aqui e tome as devidas providências. A gente não quer que eles confiram nada, não. A gente quer que acabe com a taxa de esgoto. A gente não quer pagar a taxa de esgoto, não. A gente não pode pagar a taxa de esgoto, entendeu? Muito bem. A equipe da Açã vem e vai verificar se realmente não é tratado e aí as contas serão canceladas e as cobranças também. Onde é a sua casa, dona Rose? Minha casa é na Rua 20. Qual o número lá? Número 13, quadra 13. Muito bem. Obrigado, dona Rose Mendes, a todos os outros moradores que estiveram aqui com a nossa equipe, enfrentando o sol, para levar essa informação para o restante da capital. É importante a gente entender o seguinte, quando não há a cobrança, quando há a cobrança do serviço e não há prestação de serviço, isso é uma questão séria que envolve o direito do consumidor e por isso as contas podem ser sim canceladas. É importante nós dizermos também que a dúvida dos moradores em relação ao tratamento do esgoto é exatamente porque o igarapé do passarinho, esse que passa aqui na frente, acaba recebendo toda a carga de esgoto, sem nenhum tratamento. E eles reclamam que sem o tratamento não sabem porquê, que estão efetivamente sendo cobrados. Você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Chegamos a meio-dia e 17 minutos nesse momento. Amaral Augusto, está me ouvindo? Falamos ao vivo da Zona Norte da capital com a caravana do programa agora aqui, ouvindo a população, ouvindo a comunidade. Já já depois do intervalo você vai ter informações sobre uma missa que infelizmente foi uma missa para trazer aí as informações e orações pela professora amazonense morta nos Estados Unidos em um acidente automobilístico. Vamos trazer já já depois do intervalo informações sobre a ronda policial do Agora e a prisão de uma manicure que trabalhava de fachada para vender drogas na Compensa 2. Isso é muito mais já já depois do intervalo, ao vivo, aqui no Agora, o programa da comunidade. Música 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 Música